Fala galera DTP, como prometido aí, a continuação do vídeo, vou falar um pouquinho sobre os controles, controle desse EA Team H8, aqui nós temos um controle de 6 canais, ou seja, aceleração, e aqui ele não tem estabilizador, então, ou seja, você tem que regular a estabilidade dele aqui, todo momento, com aceleração, você vai fazer o quadricóptero subir, certo? Beleza, esquerda e direita, ele vai girar no eixo, 360 graus ou mais, né? Vai girar no eixo, esquerda e direita, tá? Nesse controlezinho aqui, ó, você vai pra esquerda e pra direita, beleza? Pra trás e pra frente. E uma coisa muito legal que esse controle tem, esse quadricóptero tem, é esse botão aqui, ó, como se fosse um Playstation, você aperta ele, aí você libera uma programação que faz com que o quadricóptero desligue dois dos seus fans, dois das suas hélices, e seus motores, motores, ruxas, em escorra, tá? É, fazendo com que ele, é programado pra fazer o RAW, né? Fazer o, a cambalhota, né? Então, isso aí, eu vou, ele é feito indoor, né? Ele é feito pra brincar indoor, né? Já tem uma janela ali, tá, a fim de colocar ali fora, né? Mas primeiro eu vou fazer um voo aqui dentro, e depois eu vou fazer um voo lá fora, então... Vem aqui, ligou ele aqui na esquerda, ó, certo? Vem pra trás, ó, vem pra trás, aí, pegou ali a sinfronização, então, vamos começar, né? Igual a hélice, e agora ele vai lá. Chega de falatório, solta o som, DJ. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.